Música Quando Deus vier vai eliminar o mar pela raiz Quando Deus vier vai separar o joio adentro Quando Deus vier vai eliminar o mar pela raiz Quando Deus vier vai separar o joio adentro E o homem de boa vontade reumará O homem de boa vontade governará a nação O homem de boa vontade reversa Pabetos e a nação Pabetos e a nação Pabetos e a nação A nação Pabetos e a nação Pabetos e a nação Pabetos e a nação Agora não dá tempo pra voltar atrás Não dá tempo pra voltar atrás a a a a a